Olá, justiceiros engenhoqueiros! Olá, justiceiras engenhoqueiras! Eu sou Otávio Gaes, teu super oito, e hoje... É, Jogos Mortais chegou ao décimo filme, não é brincadeira não. E depois de um spin-off que não colou e não compensou financeiramente, os realizadores voltaram à bagunçada linha do tempo original e ainda trouxeram véi de volta. Pelo zum 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 inicial, parece que deu bom, viu? Inclusive, muito melhor do que os realizadores estavam esperando. Mas chega de papo e vamos logo ver qual é a desse filme aí pra gente entender o que aconteceu dessa vez. Simbora! Quando vou numa loja de games, devo ficar tenso se o meu parceiro diz, Jogos Mortais? Se John Kramer tivesse um canal no YouTube, ia mandar tirar os membros? Pra entender Jogos Mortais X, tenho que assistir a JSONX, Arquivo X e XXX? Tudo isso e muito mais a... Agora! John Kramer tá entregue ao destino sem expectativa de sobreviver ao câncer. Porém, depois que passa por um tratamento experimental, ele volta, contudo, a testar a vontade das pessoas de sobreviver com suas engenhocas extremamente mortais. Eu adoro o primeiro filme, o que não é nenhuma surpresa, já que eu reforço isso em toda oportunidade. Mas depois dele, é público e notório como a franquia foi se perdendo em meio às repetições, exageros e forçadas de barra. Se a gente ficava curioso pra ver os capítulos, era mais pra conferir que engenhocas mirabolantes os realizadores iriam inventar pra compor cenas excruciantes visualmente, mas sem qualquer impacto psicológico. Então, depois de já ter me acostumado com a mediocridade dessa série de filmes, foi com uma surpresa positiva que eu saí da sessão de Jogos Mortais X. Mas calma, não vamos empolgar não, vamos maneirar nas emoções. Tô dizendo que é um filme extraordinante? Não. Sensacionálico, maravilhoso, inoxidável, retombante, batraco e o Helps? Também não. Mas é um filme bom, com algumas boas ideias, de forma amarradinha, pelo menos, sem afetações aborrecidas e, portanto, bem conduzido. Inclusive os conduzido com calma e até simplicidade, coisas que eu sempre senti falta nessa franquia. Muito diferente do que a gente tá habituado a ver em Jogos Mortais, esse capítulo aqui não começa com ninguém numa engenhoca muito perversa sendo moído. Não, a gente acompanha o John Kramer fazendo exames. Indo a sessões de grupos de autoajuda, procurando um tratamento alternativo. E assim como falta vigor físico ao homem, a narrativa vai levando a gente de forma igualmente contida, apática, triste e sem se apressar também. Até porque, se o retratado temia a morte iminente, a direção de Kevin Grutter entende isso, põe um pé no freio e deixa que a gente se aproxime do sujeito por meio de planos próximos bem demorados. Um tipo de abordagem que essa franquia não costuma fazer. Ela tende a ser muito acelerada, muito intercalando planos com o futuro, com o presente, com o passado, com o... Por isso, por uns 30 minutos de filme, nem parece Jogos Mortais. Parece mais um drama existencialista sobre um paciente oncológico. Mas falar isso não é ruim não. Isso é muito bom e acaba sendo absurdamente útil pra que a gente retome a intimidade com o personagem. E embarque em suas motivações, filosofias e formas de operar que mesmo hipócritas, demagogas e arbitrárias fazem muito sentido pra esse personagem e pra esse filme, no caso. Sim, porque se fosse um primeiro contato, a gente poderia estranhar a resposta drástica, sádica e violenta que o véio dá pra injustiças da vida que encontra pelo caminho. Mas como não é o primeiro contato, nem o segundo, nem o terceiro, enfim, já foram 10 contatos pra gente entender do que se trata a franquia e aceitar como a mente desse homem e de seus seguidores funcionam, o filme já pode partir daí precisando apenas dar uma razão pro homem agir. Uma razão muito condizente, por sinal, dessa vez. Portanto, onde eu quero chegar é que é muito fácil se aliar ao John Kramer que, se não me engano, tá assumindo aqui o protagonismo pela primeira vez. Na verdade, difícil é resistir à aliança, ainda que a gente possa questionar certas atitudes. Um acerto por sinal quando o próprio filme faz isso, questionar os métodos do Kramer, o que acontece por meio da personagem da Amanda. A relação entre ela e o Kramer até costumava trazer discordâncias em outros filmes, mas aqui me pareceu proporcionar reflexões mais producentes. É que antes eu ficava com a sensação de que as desavenças vinham só pra ajudar nas curvas dramáticas ou pra causar tensão, às vezes de forma até mecânica. Mas aqui, os pontos que ela levantou foram bem pertinentes e proporcionaram uma discussão interessante, um tipo de reflexão que, honestamente, eu não imaginei que eu veria mais nessa franquia. Mas agora sim, não é sempre que o roteiro aproveita os personagens pra questionar certas fragilidades do discurso ou do método do protagonista. Então, não estranhe se, por exemplo, um personagem com um erro menor receber um jogo muito mais cruel e doloroso do que outro que merecia sofrer mais, e ninguém no filme parece perceber isso, já que ninguém sequer joga essa informação no ar. Inclusive, a personagem da perna, você vai reconhecer, tem um dos testes mais rigorosos que a gente já viu em Jogos Mortais. Não basta só uma etapa muito drástica, como ainda tem uma segunda etapa muito dolorosa também. Já outro passa por um dos testes mais improváveis de se realizar sozinho em tão pouco tempo, mas esse tipo de pataquada exagerada meio que já se tornou uma marca registrada da franquia, que começou com armadilhas simples, plausíveis, mas foi se dedicando a apresentar mirabolâncias cada vez mais surpreendentemente violentas, capítulo após capítulo. De uma forma que a gente se questionou bastante de onde o John Kramer tirava os recursos. Então, por isso, nem dá pra dizer que os exageros desse filme nesse sentido sejam um problema. Fora que ainda tem uma outra coisa. Se o propósito dessas cenas é nos excruciar, ponto pro filme. Podem não ser as armadilhas mais criativas sempre, mas são um negocinho assim pra gente realmente ficar fisicamente se contorcendo na cadeira e fazendo careta. E vale ressaltar, tem grande mérito da direção nisso aí, tá? Porque, gente, nem sempre é o conceito das armadilhas que pegam a gente. O mais importante é a forma como a direção retrata essas armadilhas. E, ao meu ver, em relação a isso, Kevin Gruder sabe compor muito bem as cenas. Ele primeiro dá um panorama completo da geringonça pra gente tentar antecipar o mecanismo delas. Depois, foca no que o roteiro tem a explicar sobre o treco, possibilitando mais uma antecipação eficiente pro que tá prestes a acontecer. E, então, ele completa a iminência ao frisar em elementos apavorantes, como itens afiados, catracas ou mecanismos que emitem barulhos compassados, reforçando a ideia de emergência. Tudo isso é a preparação, mas, então, quando chega o momento do vamos ver, o momento da agonia, felizmente ele não é o adepto daquela picotagem irritante, daquele estilo chato que o James Wan propôs pra contornar a limitação financeira e esconder as falhas de composição de adereços, de efeitos, de maquiagens no primeiro filme, mas que depois virou estilo por parte de diretores menos especializados como o Darren Lynn Busman. Felizmente, Kevin Grutter é um adepto de uma câmera mais comportada. Ainda que confira o maior nervosismo através de uma mexidinha aqui e outra ali, a câmera tá ali encarando pra aproveitar o máximo que os efeitos visuais e maquiagem de violência gráfica podem oferecer, obrigando a gente a frisar nesses momentos agoniantes com bastante clareza. Sabe quando falam que menos é mais? Então, nesse caso, é exatamente isso. As ideias das cenas já são chocantes por natureza. Uma direção comportada que não tente chamar a atenção pra si, mas genuinamente tente enxergar o ambiente e os objetos pra permitir que a gente tenha uma completa noção da situação é tudo que Jogos Mortais mais clamava. Que bom que trouxeram esse cara de volta pra trabalhar com um roteiro mais caprichado do que ele teve nos filmes 6 e 7. É perfeita a direção do homem? Não achei, acho que tem os seus escorregos. Por exemplo, eu senti que ele tentou ganhar tempo pra, sei lá, deixar situações mais dramáticas, deixar os dilemas mais profundos, mas que passou do ponto revelando um certo tempo morto no filme. Tem algumas situações em que parece que os personagens não tem o que fazer ou dizer e tão apenas fazendo cera, enrolando mesmo. Mas veja bem, eu não me refiro ao início não, tá? Pra mim, toda a etapa de apresentação da problemática tá perfeita. Me refiro ao que vem depois que as armadilhas começam, ali no segundo ato. Outra coisa que eu achei meio marromenos, embora as armadilhas sejam impactantes e a direção potencialize isso, esse efeito na gente continua sendo meramente físico. Já psicologicamente, a gente entra e sai dessas cenas em columes, porque os personagens que são postos nos jogos são qualquer coisa. Não tem personalidade, só são caracterizados por falhas de caráter simplificadas. Os personagens têm formas de pessoas, premissas de pessoas, mas sem uma humanização real, porque não tem qualquer tipo de nuance. Então mesmo que a punição que eles recebam seja uma coisa bárbara e bem além de uma punição razoável do mundo real, dentro do universo do filme e tendo a gente já se aliado ao algoz, é muito difícil a gente ligar pra eles. Ah, Otávio, mas o filme não quer que a gente ligue pra eles, quer que eles se ferrem mesmo. Eu sei, mas isso traz consequências pra experiência e eu tô aqui justamente pra apontar essas consequências, pois se a gente não liga pra eles, o filme não consegue despertar medo, aflição, angústia ou tensão que poderia despertar. E diante de tanto esvaziamento psicológico, a gente acaba sim torcendo pra armadilha em busca meramente de uma satisfação catártica simplista. E repito, qualquer sentimento de pavor que a gente vem a sentir é apenas mente físico. Mas então, quando a gente menos espera, o filme muda uma chavinha, dá uma virada e faz a gente se importar com quem tá no jogo. Opa, isso é bom, atenção agora vem! A gente pode pensar. Mas não vem não, por causa do conhecimento prévio que a gente já tem. A gente sabe que não vai acabar mal porque a gente já sabe o que acontece com esses personagens. Mas eis que então o roteiro apronta de novo, se vira nos 30 e joga um elementozinho ali na parada que não tem como dar errado. Que ança em perigo. E de fato, atenção aí vem dar um singelo olá. Ao preço de usar um recurso apelão e safado, já que dispensa toda aquela contextualização e humanização prévia que eu havia falado, ao ativar nossa preocupação primitiva no instalar de dedos. Mas tá tudo bem. Criança em perigo é tipo uma carta coringa. É uma trapacinha dentro das regras. O porobolema maior é o fato do recurso ser inserido de forma horrendamente forçada por toda a disposição da situação e por sacrificar ainda mais a verossimilhança de um dos já mal construídos personagens. Pois o roteiro não conseguiu evitar de mergulhar numa vilanização tão caricata quanto incoerente. Pois se essa pessoa é tão perversa, por que 5 minutos antes ela tava sendo tão empática, prestativa e preocupada? Aí do nada estalaram o dedo e ela mudou completamente e virou o demônio? Hein? E então, pra completar, Jogos Mortais X, que até começou preocupada em construir uma figura humana, com fragilidades humanas e através de um drama humano, aos poucos foi se fragmentando, deixando cair pelo caminho qualquer traço de nuance que havia ensaiado e acaba desembocando naquele mais do mesmo simplista que tornou essa série de filmes famosa. Personagens tão sem substância que, ao serem submetidos a armadilhas que podem descatembar eles, a gente tosse pelo descatembamento. Afinal, diante de tanto esvaziamento, meio que só sobrou isso, né? É um problema? Não é? Bom, vai de cada um. Agora uma coisa que eu sou bem incisivo em dizer que eu achei sim um problema é que quando o filme faz o que faz com quem a gente não tá nem aí, mas numa tentativa de forjar uma imprevisibilidade ou alguma complexidade temática, brocha no teste de quem mais merecia enfrentar uma barra mais pesada, a desproporcionalidade fica tão gritante que até o efeito da catarse simplória se esfarela. Jogos Mortais X trouxe o véio de volta, pelo que eu presumo ter sido uma decisão principalmente comercial, mas acharam uma brecha ali na linha do tempo entre os filmes 1 e 2 e conseguiram enfiar um recorte inédito da vida dele, que poderia ter dado muito errado, mas coube muito bem a calhar na trajetória do sádico antagonista vilão que aqui teve sua participação reorganizada pra ele figurar como um protagonista anti-herói. E de alguma forma, ainda que não seja eximiamente profunda, ainda deram uma humanizada nele e como ele é a melhor coisa dessa franquia, dar a ele o protagonismo com muito tempo em tela foi um acerto e tanto. Só é uma pena que o roteiro não tenha conseguido transportar essa percepção dramática aos demais pontos da trama e acabou se descambando em caminhos tanto fez como tanto faz. O que, claro, não estraga a assistida. Ainda assim, eu achei um filme bom, talvez até o segundo ou terceiro melhor da franquia. Tudo bem que o sarrafo não é muito alto, mas ok. Mas eu fiquei com a sensação de que os realizadores tinham a faca e o queijo na mão pra deixar a obra ainda melhor. Mas simplesmente decidiram que não deixariam. E essa é a minha reação enquanto eu assisti ao filme. Só avisando que tem uma cena bacana durante os créditos, tá? Então dá uma seguradinha antes de sair da sala. Então é isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. E tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto